Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Efésios capítulo 1, versículo 7 Na bandeira do Brasil lemos a frase Ordem e Progresso. Também na bandeira do Estado do Espírito Santo podemos ler Trabalha e Confia. Mas você já percebeu a inscrição na bandeira do Estado de Minas Gerais? O que significa a mensagem Libertas Quas Seratamen? Traduzindo do latim para a língua portuguesa temos Liberdade Ainda Que Tardia. Assim essa bandeira faz uma alusão à liberdade que os inconfidentes mineiros desejavam para o Brasil. Inclusive, esse desejo de liberdade custou a vida do mártir Tiradentes em 1792. Na sua carta aos Efésios o apóstolo Paulo também fala de uma liberdade conquistada. Não aquela da luta de mártires pela libertação em relação a governos e nações, mas a liberdade que Jesus Cristo conquistou para nós quando veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou em glória e poder. Ele escreveu, Paulo afirma que em Cristo somos libertos das garras do pecado, da morte e do poder do diabo. Se antes por causa do nosso pecado éramos escravos, agora com sua morte na cruz, Cristo nos torna livres, libertos. Paulo nos fala de uma liberdade que não tarda, que não demora, mas que é concreta, verdadeira, plena, mediante a obra de Jesus Cristo em favor de toda a humanidade. Assim, eu e você podemos erguer a bandeira de Cristo, a bandeira da liberdade, a bandeira que mostra a libertação do peso e da escravidão do pecado. Nela está escrito, tudo está completado. Em Cristo, a luta está ganha. Anunciemos com fé que Jesus preparou libertação para todos, sem exceção. Nele temos perdão, vida e salvação. Oremos. Amado Deus, obrigado pela liberdade que tenho em Cristo. Que eu seja também um mensageiro dessa verdadeira vitória, tremulando a bandeira de Jesus a todos os povos e todas as nações. Amém. 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 Obrigado.